O pessoal já reteniu ele aqui para o pé. Ele fez o Papacopana Passa e fez o Palácio Laranjeiras. E aí o que acontece? Esse prédio também já foi a sede da Rádio Nacional. E aí o que acontece? Ali a gente tem a estátua do Balão de Mauá. O Balão de Mauá foi muito importante no Brasil, o Império. Ele fez a mochazinha Mauá. É, no Inchação. O Brasil, para a gente saber a importância dele. A gente conheceu o Balão de Mauá, na verdade ele chegou a esconde, e o que acontece, gente. Nós temos também um prédio bem moderno ali, que é o Rio Branco 1, veio construído nos anos 90. A Praça Mauá estava bem degradada por conta da perimetral, que foi construída em 1870. A perimetral ainda poderia ser lançada por conta dos Jogos Olímpicos, da necessidade de ficar em um lugar alternativo para as comemorações, com o Balão e tudo mais. Em 2014 eles demoram, feliz um abraço e inauguram. Em 2016 a gente ganhou um VLT, e aqui tem uma estacinhozinha de VLT, que é dos museus. E só também outros detalhes desse prédio, que hoje é o lugar do Cândido. É isso aí. 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 É isso aí.